E o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, ainda falou sobre a importância dos trabalhos voluntários para a Copa. Em apenas sete horas, desde que os voluntários foram convocados, mais de 10 mil pessoas se inscreveram. O Brasil teve o seu primeiro programa de voluntários num momento de guerra, que foi a Guerra do Paraguai. Naquele momento, 38 mil brasileiros, eram só homens em maioridade, 38 mil brasileiros se inscreveram. E hoje nós temos um programa de voluntários para a paz, para a confraternização. E isso desperta o sentimento de solidariedade, de fraternidade do povo brasileiro. Nós queremos receber bem, acolher bem, todos os turistas, tanto os nacionais quanto os estrangeiros. Para mostrar aquilo que o nosso país tem de melhor, que é a qualidade espiritual, a tolerância e o carinho que a nossa população dedica aos visitantes. A entrevista na íntegra com o técnico Felipe Escolari e o ministro Aldo Rebelo pode ser acessada no site da EBC. E mais detalhes sobre o programa de voluntariado na Copa estão no site do Ministério do Esporte.